O nome da França é uma canção, enquanto ele telefona pra mamãe. O nome da França é uma música mais bonita. Ela é tão inteligente, nem parece que a gente não parece capaz. Ela é tão indiferente, nem parece contente, quando a gente não faz de se impressionar. Ela é a mais bonita, mas que nunca acredita, quando a gente te diz. Sempre quando ela se irrita, bem parece querida e não parece feliz. De se encantar, de se encantar. Ela é tão inteligente, nem parece que a gente não parece capaz. Ela é tão indiferente, nem parece contente, quando a gente não faz de se impressionar. De se impressionar. Ela é a mais bonita, mas que nunca acredita, quando a gente te diz. Sempre quando ela se irrita Nem parece querida e nem parece feliz De se impressionar, de se impressionar Você não sabe como é te amar E te provar da dor Ela é a mais bonita Do que qualquer botão de flor Ela é a mais bonita Do que qualquer botão de flor